Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e o programa de hoje vai dar uma atenção especial à Pastoral Carcerária. É uma pastoral muito importante na Arquidiocese de Belém, tem dado muitos frutos e muita gente tem se interessado por esse trabalho da Pastoral Carcerária. Por isso convidamos o nosso amigo Diácono Ademir Silva, que já esteve aqui outras vezes. Boa noite Ademir, seja bem-vindo ao Janela Aberta mais uma vez. É, boa noite, é um prazer estar aqui, boa noite a você, né? Uma honra estar aqui com você, participando desse programa de grande audiência e a todos os telespectadores da TV Nazaré que realmente com a sua audiência tem feito essa TV crescer cada vez mais. Em particular o seu programa também, que tem uma audiência muito grande. Obrigado. Ademir, a Pastoral Carcerária, fiz a abertura do programa agora dizendo que tem crescido bastante o interesse das pessoas pela Pastoral Carcerária. Eu queria que você desse para nós um panorama de como foi o início do seu trabalho e de como hoje ela está consolidada. Bom, o início do nosso trabalho, ele foi atender uma convocação do hoje, do então arcebispo, Dom Vicente Zico, hoje arcebispo emérito, no sentido que ele disse que queria que a Pastoral Carcerária fosse criada na Arquidiocese. Então foi eu mais cinco pessoas, essas outras cinco hoje estão em outras áreas e nós passamos por um processo de criação, instalação, enfim, algumas dificuldades, muitas dificuldades, porque é uma Pastoral, eu digo que ela não é difícil, ela é desafiadora. Mas nós tivemos aí a nossa caminhada com uma certa dificuldade ao longo desses 20 anos e graças a Deus hoje a gente já está bem consolidado, precisamos de mais agentes, muitos mais agentes ainda, mas graças a Deus conseguimos uma credibilidade dentro da Arquidiocese, dentro da própria... Do sistema de justiça. Dentro do sistema, dentro das autoridades afins, sistema judiciário, SUSIP, enfim. Então graças a Deus nós conseguimos estabelecer um elo de integração muito grande e isso aí tem realmente favorecido muito o nosso trabalho. Agora, em que a Pastoral é desafiadora em relação às outras pastorais? Ela é desafiadora porque, apesar de com a campanha da Fraternidade 97, que foi Fraternidades e Encarcerados, Crises e Libertas de todas as prisões, a mudança de consciência foi muito grande. Mas ainda existe muita resistência com relação à pessoa do preso. Mas isso aí, graças a Deus, tem sido esse estigma, tem sido... Está desaparecendo aos poucos, justamente porque as pessoas vão vendo que a realidade é outra. Que o preso, a pessoa quando comete um delito, ela não tem que ser simplesmente segregada da sociedade, mas ela tem que ter uma oportunidade de recomeçar a vida. Então é essa consciência que a sociedade tem tomada. Que o preso, antes de tudo, ele é um cristão. E como cristão é um cidadão com direitos e deveres iguais a todo mundo. E que nós devemos, independente da dor que eles possam ter nos causado, direto ou indiretamente, nós temos que dar a chance de recomeçar a vida, porque senão o ciclo da violência é aumentando cada vez mais. Então ela é desafiadora nesse sentido. E também o outro desafio é que o nosso trabalho nas casas penais é dia de semana. Então nem todo mundo pode visitar uma casa penal de semana. Então das 13 casas que nós temos aqui na Grande Belém, quer dizer, na Grande Belém é Mosqueiro, só três a visita é aos sábados. O resto da visita é dia de semana. Quer dizer, durante a semana a pessoa tem que disponibilizar o tempo para poder fazer esta visita. Esse é o desafio maior. Quer dizer, que um interessado em participar tem também que se questionar como é que ele vê este irmão que está preso. Porque você está falando de uma coisa que é forte, que é o preconceito. Muitas vezes as pessoas imaginam que aquela pessoa não tem mais direito nenhum, não tem mais jeito, como se diz no popular. E a pastoral carcerária, por ter uma visão cristã, acredita na recuperação das pessoas. Passa por aí o raciocínio? Com certeza. Nós tanto acreditamos que a pastoral cresceu muito, graças a Deus. E as pessoas que hoje nós temos, atuando em Belém cerca de 85 pessoas, é pouco ainda em relação à necessidade, mas são pessoas perseverantes. E que pessoas, por exemplo, que diziam, antes eu tinha medo, mas depois que eu participei, eu me empolguei, porque a pastoral carcerária é isso, ela é apaixonante. Ela é desafiadora, mas é apaixonante. Porque às vezes quem está fora e não conhece, às vezes tem receio. Mas a partir do momento que a pessoa começa a se envolver com a comunidade carcerária, vai ver que a realidade é totalmente diferente. São pessoas como nós, não são diferentes. Não importa o que fizeram, como fizeram, o que importa é o que nós podemos fazer para estender as mãos para essas pessoas. Porque nós também, eu digo isso por experiência própria, eu tenho aprendido muito com a comunidade carcerária, eu tenho amadurecido muito espiritualmente a partir da comunidade carcerária. Ah, quer dizer, há como tirar um proveito muito grande, porque você ouve a história das pessoas. E vê o sofrimento daquelas pessoas. É, a gente... E a luta também que elas têm para melhorar. A gente não só testemunha o sofrimento delas, mas também como absorve delas experiências muito positivas. Tem pessoas lá dentro, é aquela história, a pessoa foi presa, o estigma, ele é cruel, né? Ah, é bandido, é aquilo. Não, quem está preso não é bandido. Primeiro que quando a pessoa está presa, ela começa a pagar a sua dívida com a sociedade. A pessoa só é bandida enquanto está agindo, mas a partir do momento que ela é presa e começa a pagar a sua dívida com a sociedade, ela vai quitar. Assim como se eu sou... Se eu devo alguém e sou taxado de mal pagador, mas a partir do momento que eu começo a pagar, eu deixo de ser mal pagador. Então, a partir do momento que eu estava numa vida de delinquência, e comecei a cumprir meu compromisso com a sociedade, esse estigma tem que desaparecer. E como eu estou falando, a sociedade tem que ter consciência de que as pessoas que estão lá dentro não são pessoas megeras, tem pessoas que fizeram coisas terríveis, mas são pessoas humanas como nós, que se amadas, se valorizadas, se respeitadas, tendo chance de trabalho, estudo, lazer, enfim, elas vão voltar aqui fora de uma outra forma, com uma outra concepção, se integrando verdadeiramente à sociedade. A gente vê isso na fábrica Esperança. Ex-presos que trabalham, são tratados com dignidade, não são chamados de egressos, são chamados de colaboradores, uniforme como todo mundo, quer dizer, a pessoa se sente valorizada, a autoestima dela aumenta. Então, é isso que nós precisamos ter consciência. Não é isolando a pessoa da sociedade que nós vamos resolver, como muita gente prega por aí. Ah, bandido tem que morrer, tem que ficar segregado. Não, ao contrário. Ele tem que passar por um processo de reciclagem para que ele possa, quando voltar, começar uma vida nova. E para que isso aconteça, é preciso que nós abramos o nosso coração, né? Tem aquela música da campanha da fraternidade. Eu sou vítima da dor, desses crimes mais violentos. É preciso ter amor por quem traz tal sofrimento. Por isso, aqui eu venho ao pai libertar-me da prisão, dessa dor que eu sei que sai, se eu abrir meu coração. Claro. Então, é uma música muito linda. Esse deve ser o pensamento de quem foi vitimado, direto ou indiretamente. Até porque também essa questão do crime, do problema carcerário, é uma discussão muito complexa, porque a própria sociedade, pelas contradições que existem dentro dela, distribuição de renda, enfim, uma série de escândalos que a gente vê pela mídia sendo publicados, ela gera a falta de políticas públicas, essa questão da criminalidade, ela é ampla, ela não pode ser colocada somente em uma pessoa. E acho que a pastoral carcerária traz esse debate de responsabilização de que sociedade nós estamos também vivendo e produzindo, muitas vezes, condições para que cidadãos incorram em delitos, em práticas consideradas criminosas. Acho que esse debate é interessante também trazer. Tudo isso faz parte de um contexto. Você colocou bem. Políticas públicas. Trabalho, lazer, educação, saúde. Nós não temos isso aqui fora. Tem, mas de uma forma muito precária. Entendeu? Então, como é que pode, se querer que um ser humano, ele se torne um cidadão de bem e um verdadeiro cristão, se aqui fora ele é negado tudo isso? A questão da saúde foi abordada pela campanha da fraternidade. A questão do trabalho, o lazer, enfim, não se tem. A empregabilidade cada vez, cada vez mais escassa. Então, quer dizer, não justifica. Mas muitas pessoas, eu já vi pessoas dizendo para mim que saíram e voltaram. Aí você falou, Diácono, Ademir, a gente, cheguei lá fora, não tem trabalho. A família passando fome. a gente acaba se desesperando. É como você está falando, não justifica. Mas explica. É o que você colocou. Enquanto não tiver políticas públicas adequadas, trabalho, lazer, enfim, até quando o preso sai. Chances de ressocialização através do trabalho é a temática principal da Semana do Encarcerado, que foi lançada hoje. E essa é a temática principal, a questão da empregabilidade. O preso sai, não tem trabalho. Então, muitos deles, fragilizados, às vezes emocional ou espiritualmente, voltam a delinquir. E aí, a gente, o senhor falou da Semana do Encarcerado, eu queria aproveitar para mostrar para você o folder da semana que começou, Semana do Encarcerado. Muito interessante o tema, olha só, Semana do Encarcerado aqui para você começar de novo. E aí, pode explicar o folder, parece a família. É, a família. Aqui, ao fundo, ao fundo. O cartaz. Ao fundo. Deixa eu mostrar o cartaz enquanto você, o telespectador, pode ver. Vamos lá, o Nelson vai enquadrar aqui, você pode comentar. Ao fundo, nós temos a cela, a cela aberta, quer dizer, o preso saiu da prisão. Lá no fundo também tem o sol, quer dizer, como que um novo horizonte espontâneo para eles. A família, caminhando, justamente em busca de um novo horizonte. Então, veja bem, passou o período da prisão, a família se reúne novamente. Aí fica a pergunta, se esse preso, ou essa presa, não tiver oportunidade de trabalho, foi discriminado, essa porta vai fechar novamente. Entendeu? Então, a ideia do sol é um novo horizonte. A cela ao fundo, o período de aprisionamento que passou. E agora, uma nova expectativa de vida que depende de todos nós. Depende de nós enquanto sociedade. E nesse particular, é muito importante ressaltar a questão da classe empresarial. Perca o medo. Qualquer um que recorrer ao projeto começar de novo, a triagem é muito rigorosa. Eles não vão indicar a qualquer pessoa. Se uma empresa está precisando de um determinado profissional, aí recorre ao projeto começar de novo. E as pessoas que eles indicarem, com certeza, vai ser uma pessoa que está apta a reassumir as suas funções laborativas. Quando começou o projeto começar de novo? De que foi a ideia? Como é que ele é estruturado? Não, esse projeto, esse é programa começar de novo. Ele é do Ministério da Justiça, inclusive foi veiculado na mídia, alguns comerciais com relação à questão de dar oportunidade de trabalho ao preso. Esse programa tem pouco mais de dois anos. Mas ele tem, como estou falando, Ministério da Justiça. E aqui em Belém, ele é coordenado pelo juiz da Vaz das Elecuções Penais, o doutor Cláudio Rendeira, que é uma pessoa muito humana, que realmente incorporou esse programa e está levando muito a sério. Tanto que, inclusive, o programa começar de novo está fazendo parte da equipe que elaborou essa programação. Então, eles têm uma equipe muito boa de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que fazem todo um, fazem o cadastramento, o levantamento socio-familiar da pessoa para justamente a partir daí indicá-los para a empresa que melhor se adequar a atividade deles. E tem tido uma receptividade boa as empresas a aderir ao projeto no sentido de realmente contratar ou empregar pessoas que fazem parte desse projeto? Tem, tem. Inclusive, existem pessoas até já nos Correios, existem pessoas e outras empresas aí também, entendeu? Ainda está muito aquém do que deve ser. Por isso, a gente até faz um apelo, inclusive o objetivo dessa semana é contribuir para a melhor divulgação do programa comercial de novo e também funciona como um apelo a todo empresário, seja pequeno, médio ou grande, que se cada empresa colocar no seu quadro funcional pelo menos 5% da mão de obra direcionar para o egresso, o resultado vai ser muito melhor do que a gente possa imaginar. Vai ser imensurável. Mudar a mentalidade é fundamental porque é importante dar chance às pessoas a reconstruirem a vida até porque a questão da criminalidade está muito ligada à ausência de trabalho, uma falta de horizonte na vida e o trabalho e as empresas podem dar um grande apoio na recuperação, na ajuda dessas pessoas. Com certeza. E aí, nessa questão que você colocou, nós temos que cobrar do governo, sim, em todos os níveis, políticas públicas. Mas com relação aos encarcerados, volto a falar na fábrica Esperança, lá tem cerca de 300 egressos trabalhando, isso alocados em órgãos públicos. Então, eu penso também o seguinte, tem como se abrir mais dentro dos órgãos públicos, mas aí eu faço um chamado às empresas privadas, independente do seu porte, como eu falei, pequeno, médio ou grande, que abram também, façam a sua parte. É preciso que todos se unam. Igreja, como nós estamos fazendo, igreja, governo e sociedade. Então, a igreja somos nós, enquanto a arquidiocese, através da pastoral Cacar, enfim, nas diversas atividades, até em outras pastorais também, o governo tentando fazer, procurando fazer a sua parte, como tem a fábrica Esperança, enfim, e a sociedade civil através da classe empresarial, abrindo as portas, sem medo. Eu queria depois conversar com você, como funciona a fábrica Esperança, muita gente não conhece, acho que é importante falarmos sobre esse assunto, mas a gente vai agora para o nosso apoio cultural, rapidinho, e voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje entrevistando o diácono Ademir Silva, da Pastoral Carcerária, que é o tema do programa de hoje, uma pastoral muito curiosa, muito interessante, e terminamos o bloco anterior falando sobre a fábrica Esperança, que eu queria que o Ademir explicasse como é que funciona a fábrica Esperança, qual a importância dela neste processo de ajuda destas pessoas. Olha, a fábrica Esperança, ela tem, é o nome fantasia, a Comong, é o S, é Polo Produtivo do Pará. Tudo bem. Então, eu diria, eu diria não. Sabe o que pega bem fábrica Esperança? É. Esse nome fantasia é fantástico. Foi fantástico. Porque eu acho que a palavra realmente é interessante. E eu digo até o seguinte, eu acho, mais do que fábrica Esperança, ela é a própria esperança mesmo. Porque a gente, como, o dia que você for visitar lá, você vai ver, eu sou um apaixonado pela fábrica Esperança e tenho a felicidade até de participar do conselho de administração. Mas, é um trabalho que você vê lá, são pessoas que realmente, eu, a gente testemunha isso, a gente sempre está lá, são pessoas que realmente se dedicam, se interessam, inclusive é uma das parceiras da Semana do Encarcerado. E como funciona a fábrica Esperança? Ela tem, lá você tem malharia, é importante a sociedade civil saber disso. Eles fazem qualquer tipo de roupa profissional, sacolas, bolsas, bolas, camisetas, serigrafia, então, e trabalha muito bem feito. Inclusive, confeccionário já, uniformes para o corpo de bombeiros, eles fazem, realmente é um trabalho muito bonito. E tem também, eles alocam, como sistema de terceirização, alguns órgãos públicos, tipo o hospital de clínica, Santa Casa, Detran, contratam funcionários, a fábrica Esperança, contratam através da fábrica Esperança, quer dizer, um sistema de terceirização. Quer dizer, eu calculo que hoje já passa de 300 pessoas. e uma coisa muito importante, eles têm, além do salário, eles têm assistência médica, agora tem um detalhe, na fábrica Esperança, trabalham as pessoas que estão em um período de probatório, aqueles que saem em liberdade condicional. Certo, certo. Então, terminou, eles são orientados, porque quando termina o seu período probatório, seja, o seu livramento condicional, que deixam de assinar, eles saem para dar lugar a outras pessoas. Agora, o importante também, que é muito ressaltado na fábrica Esperança, alguns funcionários que se destacaram, alguns regressos que se destacaram, eles foram contratados de forma definitiva. Opa, que legal. Quer dizer, realmente, é um trabalho excelente, um trabalho muito bonito. Quer dizer, proporciona um aprendizado também de uma mão de obra, ou seja, a pessoa até descobre os dons que nem imaginava que tivesse, porque começa a trabalhar, começam a confeccionar uniformes e podem depois arrumar um emprego em outro lugar. Com certeza. E ganhar a vida dignamente sem precisar estar se envolvendo com o delito, não é isso? E o que eu destaco na fábrica Esperança, ali, disso que você colocou, prepara a pessoa realmente profissional, ela prepara profissional e socialmente falando. Porque se preocupa se a pessoa tem algum, teve alguma, alguma dependência aqui, qualquer coisa, eles tentam ajudar as pessoas. e o que é bonito lá é aquela relação empresa-trabalhador, que lá funciona como uma empresa, empresa-trabalhador, mas sem aquela coisa da hierarquia exagerada. Certo. Ah, o trabalhador é tratado com respeito, com humanidade, entendeu? Eu digo que a fábrica Esperança hoje, ela é mais do que a fábrica Esperança, ela é a realização de um sonho, um resgate do social, do egresso. Isso eu falo sem nenhuma demagogia, porque realmente é o que a gente está testemunhando. Ele não se sente ali uma pessoa estranha trabalhando, ele se sente um trabalhador como qualquer outro. Com certeza. Então ele resgata a visão social que ele tem de respeito, de ser tratado como um trabalhador e principalmente, eu acho que é um tema interessante, empodera a pessoa. Com certeza. No sentido de ela perceber que ela pode produzir, que ela pode se sustentar, que ela tem dons que muitas vezes pela vida que levava ou talvez pelo uso das drogas ou por um problema realmente com o crime, ficou ofuscado esse talento, vamos colocar assim do ponto de vista do Evangelho, né? que aquele talento ficou ofuscado e a fábrica Esperança dá a esperança de aquilo aparecer novamente. É, eles despertam essa criatividade, esse potencial profissional, social, espiritual que muitas vezes está adormecido dentro do egresso. Quer dizer, lá, inclusive, tem um detalhe, lá eles não chamam o egresso de egresso, é colaborador. É colaborador. Então, quer dizer, você... Quer dizer, eles têm toda uma infraestrutura muito boa. Agora, por exemplo, na próxima sexta vai ter, tem a celebração do Dia das Mães, enfim, vai ter um culto ecumênico. Opa, que legal! Enfim, fazem café da manhã com o pessoal, todo mundo ali junto, sem discriminação. Então, são detalhes que parecem pequenos, mas que somados fazem com que a pessoa se sinta, se sinta valorizada. Então, como eu estou falando, são todos bem uniformizados, enfim, nada de discriminação, com crachá, de identificação, não como o egresso, mas como colaborador. Agora, Demir, você já viu aqui algumas vezes no Janela, mas eu nunca te perguntei isso. Como é que é o dia a dia de alguém que trabalha na pastoral, como é o teu trabalho? Por exemplo, como é que é? Você chega ali, você visita as casas penais, o que você leva? É porque, geralmente, as pessoas que estão presas estão, assim, no desespero, estão no sofrimento. como é que eles veem este impacto do religioso, do impacto do evangelho na vida? Queria que você colocasse um pouco para nós esta experiência pastoral dentro de uma casa penal. Olha, a experiência de uma pastoral dentro da casa penal, nós não vamos lá só para falar. Certo. Porque a evangelização não se dá só falando, mas pela escuta. que nós evangelizamos e somos evangelizados por eles também. E essa evangelização não é só naquele aspecto transcendentalista. A gente partilha o evangelho, fala da importância, enfim, a gente partilha a palavra de Deus com eles, mas não de forma unilateral. Fala, eu falo, você escuta. A gente fala e nós escutamos também. E essa evangelização, como eu estou falando, tem a partilha do evangelho, tem missas, nós passamos filmes também para eles. Uma vez por mês, eles escolhem qual tema que eles querem debater com a gente, entendeu? Eles participam também na colaboração dos temas. Exatamente, participam. E agora tem uma coisa muito importante, nós estamos fazendo uma parceria com a renovação carismática, xalom, o caminho, para fazer, pelo menos uma vez por mês, uma manhã de louvor. Louvor e adoração. Porque nós fizemos isso no período do carnaval, olha, foi uma coisa muito bonita. Foi um, superou toda e qualquer expectativa. Entendeu? Superou toda e qualquer expectativa. Então você percebe a necessidade do sagrado na vida das pessoas, né? Do religioso na vida das pessoas. Exato. Fica, fica ali patente, entendeu? É uma coisa que aflora realmente, né? e às vezes a gente até se surpreende. Não por achando, querendo dizer com isso, que lá não tem pessoas capacitadas. Tem gente muito mais capacitada que a gente possa imaginar. Entendeu? E ensinar a gente também. É como estou falando. Eu, seja como coordenador, seja como diácono, eu tenho aprendido muito com o preço. Você aprende em que sentido? O que mais te mobiliza quando você visita uma casa penal? O que nesses anos, nesses 20 anos, tem te chamado mais, tem nutrido em você o desejo de continuar? Claro, você é um diácono, um diácono santo, que serve a igreja, isso a gente sabe. Mas tem que ter uma outra motivação também. Há algum tipo de motivação que faz você continuar nesta pastoral. O que que é? Olha, o que motiva é algo, por exemplo, que não dá para você explicar com palavras. porque vai muito mais além da nossa capacidade de definição. Por exemplo, eu estava na pastoral da saúde, não me adaptei. Entrei na pastoral carcerária, simplesmente me apaixonei, literalmente. Então, o que é apaixonante, o que prende mais a gente na pastoral carcerária, é justamente a gente chegar lá com aquelas pessoas sofridas e elas falam de... elas se integram, interagem conosco, entendeu? De uma forma muito positiva e às vezes até passando muito mais esperança para a gente. Entendeu? Para aquela certeza, quando eu sair daqui, eu quero realmente mudar de vida, eu encontrei Deus na minha vida, dão um testemunho realmente. Então, já aconteceu com você, por exemplo, de você se preparar, claro, você se prepara, então, hoje eu vou fazer, estou super feliz, vai fazer a pastoral e ter a sensação de sair dali muito mais abastecido do que ter dado. Ah, com certeza, às vezes você prepara todo um trabalho e chega lá, o encontro, o caminho em uma direção até bem mais profunda do que você esperava. Então, nós saímos lá muito, às vezes, muito mais fortalecidos. Já, em algum tempo atrás, um tempo que eu falo, uns 10 anos atrás, quando a gente saia americano ainda, eu ficava angustiado porque era pouquíssima gente, eram quatro casas, e quando a gente vai, vai aqui ou vai naquela. E a gente, a partir daquele encontro com eles, a gente saia dali fortalecido, revigorado, entendeu? Então, é algo só vivendo, que é como estou falando, só vivenciando, por mais que a gente tentasse filosofar aqui, não tem como definir. O que eu posso dizer é isso, a gente encontra muita esperança naqueles rostos sofridos. Onde a gente talvez pode até pensar que não há, porque, pelo preconceito, se imagina que essas pessoas, até nem são pessoas, devem ser maltratadas, espoliadas da sociedade. É o que muitos pregam. É o que muitos pregam. E aí, quando você atende, você vê o contrário, você vê pessoas com esperança, pessoas com fé, pessoas com vontade de mudar, com histórias de vida, talvez bem difíceis e sofridas, e que imobilizam. A gente que já também lida um pouco com essa área, se emociona quando escuta histórias dessa natureza. Eu tenho um exemplo, uma celebração. Diga. Eu, inclusive, nesse dia, eu estava com umas pedrinhas que eu tenho no rim de estimação. Eu sei. E estavam umas dores terríveis. E eu estava fazendo a celebração da palavra, né? E um rapaz que foi fazer a primeira leitura, Certo. E olha que ele passou de assaltos aí no interior e tudo mais. Quem ouve falar de isso é um cara super, uma pessoa super perigosa. Quando ele foi o comentarista, quando ele começou, ele, além do que estava para ele falar, ele foi falando de uma forma natural, entendeu? Quase que praticamente comentando aquela leitura. Entendeu? Então, poxa, tem tanta gente, a gente, tem tanta coisa bonita dentro dessas pessoas, né? Tem tanta potencialidade que não é olhar. Tanta potencialidade. muita gente pode ver um exagero. Pega uma pedra bruta de diamante, né? Eu nunca vi, mas pelo que se fala. Aí ninguém dá valor àquela pedra, mas dá uma lapidada nela para ver como é que ela fica. Então, muitas vezes, por trás daqueles rostos sofridos, muitas vezes, por trás de um histórico de delito, enfim, tem muita capacidade de amar, tem muita gente bonita. tem um coração muito bonito por trás disso. É só uma questão de lapidar. Ludmille, antes de chamar novamente o nosso apoio, eu queria que você falasse da importância que a pastoral dá para a família, porque é muito importante a família estar engajada no processo de reinserção desta pessoa na sociedade, de recuperação da pessoa na sociedade. Como é que a pastoral carcerária valoriza o papel da família do preso? Não, é um valor imensurável. Tanto que é o seguinte, nós estamos, já conseguimos autorização do coordenador que está sendo da pastoral da família, justamente, quando for detectado qualquer problema na família, a gente recorre à pastoral familiar daquela paróquia onde o egresso, aquele que já saiu, aquela pessoa que está presa está, para, a gente vai procurar a família para procurar resgatar esses laços familiares. Nós temos feito isso, é claro, de uma forma ainda muito tímida, porque são muitas pessoas, mas a importância da família, ela é fundamental. Por exemplo, esse rapaz que já morreu, um rapaz virou para mim e falou assim, poxa, vê se você vai visitar a minha esposa que ela já está grávida de sete meses, nunca mais veio aqui. Eu fui, conversei com ela, porque ela não podia ir, porque ela não tinha dinheiro da passagem, a barriga estava muito grande, ficava, enfim. E quando a criança nasceu, eu levei a mãe e a filha lá. Olha esse rapaz, na primeira vez que eu o vi, parecia uma pessoa assim, imagina quando a gente olhasse para uma fera, né? Porque ele estava com aquela expressão cisunda, séria, embrutecida. Pois olha, foi uma das lições de amor mais bonitas que eu já vi na minha vida hoje. Esse rapaz, no parlatório, o diretor deixou que ele ficasse sem a distância das grades com ela, ele passava assim, pegava a mãozinha da criança, passava com carinho, a gente via o brilho nos olhos dele, beijava assim no ombro da esposa dele, sem aquele sentido de namoro, mas aquela coisa de carinho mesmo, entendeu? Então, é por isso que eu digo, por trás de um rosto embutecido, muitas vezes sério, cisúrio, em função do sofrimento, tem um coração muito bonito. É só uma questão de ir lá e lapidar. Existe uma potencialidade dentro de cada pessoa que devemos valorizar. E essa potencialidade chama-se Jesus. Com certeza, Jesus que abre, Jesus que vimos nesses domingos da Páscoa, Jesus como um bom pastor, Jesus como a videira. Exatamente. Então, temos muitas coisas para olhar nas pessoas, coisas boas nas pessoas. Mas depois do nosso apoio cultural, a gente vai falar dessa semana do encarcerado que está acontecendo aqui em Belém. Muito interessante, mais detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje dando espaço importante para pastoral carcerária. Nosso amigo Diácono Ademir Silva, coordenador da pastoral carcerária está nos ajudando a compreender melhor esta pastoral tão famosa. E você que é um apaixonado, a gente vê que quando você fala parece que você transpira pastoral carcerária. E vale a pena ressaltar que, aliás, nas obras de misericórdia que aparecem ali em Mateus, visitaram os presos. É 25, Mateus 25. Mateus 25, naquele discurso ali importantíssimo, só você abrir o evangelho, Mateus 25, a gente esquece um pouco disto, não é verdade? Dá de comer a quem tem fome, a gente até beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, acolheram o peregrino, visitaram o preso. Exato, agora visitaram o preso parece que é alguma coisa que a gente não enfrenta muito também como religiosos, não é verdade, Ademir? É um tema que não parece agradar, mas agora você com uma pastoral solene já robustecida, acho que a gente, quem sabe, consegue chegar um pouco mais perto do céu, porque visitar os presos é muito importante, são pessoas excluídas. E esta semana está acontecendo a Semana do Encarcerado aqui em Belém, a Pastoral Carcerada Fundação Nazaré é uma das incentivadoras, patrocinadoras desta semana, e eu queria que o Ademir explicasse para nós como é que ela está funcionando. Começou hoje e o que está se discutindo na Semana do... Ela começou hoje com uma peça teatral, que é justamente com o tema começar de novo, e teve uma mesa redonda justamente, que esse é o foco central, a questão da empregabilidade. Então, nós convidamos bastantes empresários, foram, foram um número até considerável, mas a gente quer atingir um número bem maior. Então, o objetivo inicial é a questão da empregabilidade, no sentido de que eles ofereçam, como já foi colocado, oportunidade de trabalho para as pessoas que saem da prisão. E, depois, continua, vamos ter a... mutilão da cidadania, que vai acontecer na Fábrica Esperança dia 11. Temos um mutilão carcerário, nesse mutilão carcerário, que o Dr. Carlos Rendeiro preparou com muito carinho, vai começar dia 10. E, depois, se estende ao longo do ano em todo o estado. em que sentido? Para agilizar os processos que estão adormecidos, diremos assim? Pessoas que poderiam ter saído, não saíram ainda? Como funciona o mutilão carcerário? Todas as casas penais fazem um levantamento dos presos que têm direito a benefício, seja progressão, livramento condicional, enfim, quer dizer, todo tipo de benefício, se é progressão de pena, do regime fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, ou muitas vezes até livramento condicional. Então, nesse mutilão, com certeza, tem pessoas que vão ter chance de tanto progredir e até como de sair também uma vez fina, concluída a pena. Então, esse mutilão carcerário é muito importante. Depois vai continuar ao longo dos anos, ao longo do ano, em todas as casas penais. E o mutilão da cidadania, as pessoas vão poder, os regressos vão poder tirar documentos, enfim, tem o pai, o pai presente, que é aquele preso que não reconheceu o filho ainda. Quiser reconhecer, vai poder fazê-lo. E vamos ter também o lançamento do concurso de pintura, que vai ser no dia 11, na missa, que vai ser treinado para todo o Estado. celebrado para o Dom Alberto, presente todos os parceiros, e vai ser lançado o concurso de pintura. O prêmio vai ser 2.200 para o primeiro colocado, 1.000 para o segundo e 800 para o terceiro. Você viu aquelas pinturas que você trouxe da vez passada? Exato. Lembra? Lembro. Você não trouxe hoje, né? Não, hoje eu não trouxe, mas, aliás, eu não... Me lembro de ter até, havia até aquela da corda, da esperança, lembra? Que a gente conventou aqui, belíssima aquela pintura, inclusive. Mas deixa eu até dizer por que eu não trouxe. Porque até, olha como está essa integração bonita. Esses quadros estão expostos lá na vara de execuções penais. Porque o doutor Cláudio, ele quer fazer todo um processo de ressocialização, enfim. Então, as pessoas que vão lá ver essas obras, vão mudando a sua concepção com relação à pessoa do preso. Inclusive, teve um preso no concurso passado. Certo. Que o quadro, eu fiquei sabendo disso ontem, que o quadro que ele produziu serviu para provar que ele tinha condições de... Quer dizer, foi um dos... Não só esse. Um dos critérios. Mas foi um dos critérios, uma das observações que foram feitas para que se chegasse à conclusão que realmente ele já tinha condições de receber o livramento condicional. Eu fiquei sabendo disso ontem, fiquei muito feliz. Que bom. E... é uma chance que eles têm também. O prêmio em si é só um detalhe. Ajuda, claro que ajuda. Mas a importância maior está justamente sobre a integração deles. E veja bem, através desse concurso, a Fundação Curvo Velho, no concurso passado. Nesse concurso também está participando, está ministrando alguns cursos, né? Quer dizer, está havendo toda uma interação entre a arquidiocese, pastoral carcerária, os órgãos afins e também empresas privadas também. Então, eles concluem esse... os quadros não vieram em função disso. E quem quiser participar da Semana do Encarcerado? Está ocorrendo onde? A... não, a participação efetivamente da sociedade civil pode ser... já aconteceu agora à noite, né? Nós mandamos convites, inclusive por e-mails também, nessa mesa redonda que aconteceu essa noite. e na próxima sexta-feira, sexta-feira agora, na Basílica de Nazaré, às 18 horas, com a missa que vai ser celebrada pelo Dom Alberto Taveira. E é uma forma da pessoa estar presente e testemunhar essa realidade, que é uma realidade que nós não podemos ignorar. Ignorar. Agora, já houve alguém, não sei se há alguém na pastoral carcerária, que foi ajudado pela pastoral na condição de prisioneiro, de carcerado, depois já se... cumpriu a sua pena e é voluntário hoje da pastoral, não precisa dizer o nome, obviamente, mas já há gente assim? Há pessoas que já agora estão do outro lado, diríamos, da missão? Temos, nós temos pessoas que estão ajudando na pastoral, alguns não diretamente dentro das casas penais. Sim, certo, certo. Entendeu? Mas nós temos pessoas, inclusive em Marituba temos, parece que, quatro pessoas que atuam ativamente na comunidade. Temos uma menina que nós acompanhávamos desde 1998, ela saiu, aí, inclusive hoje a avó foi para a Fortaleza, voltou para cá, entendeu? E começou a atuar numa paróquia aqui e hoje voltou para a Fortaleza lá com os parentes dela e também ela me ligou dizendo que está atuando lá na pastoral carcerária de lá, entendeu? Então, tem pessoas assim que realmente se engajam. Inclusive, tem pessoas que estão hoje e estão dizendo, olha, eu quero, quando sair daqui, eu quero atuar na pastoral carcerária. E quem estiver nos assistindo, que gostou do tema e que queria entrar em contato com você e participar da pastoral, quais são os pré-requisitos para participar da pastoral carcerária? Quais são as exigências que vocês têm? Acima de tudo, disponibilidade para Deus e amor ao próximo. Porque quem se disponibiliza para Deus, com certeza, e consequentemente para o próximo, com certeza vai se sentir bem na pastoral carcerária. E muito amor pelo próximo. E perseverança. E a questão legal, tem os documentos que são necessários, mas quem quiser, pode ligar para 8701 3099, fala comigo. Vamos repetir o telefone? 8701 3099. 8701 3099. Aí fala comigo, a gente dá orientação para a pessoa, entendeu? Dá orientação para a pessoa, quais são os documentos necessários, ela vai passar por um curso de formação. Ah, há uma preparação. Há uma preparação. que eu ia te perguntar, por que não dá para ir assim? Não, não, não. Encara, como se fala no popular, para a pastoral. Porque, é como eu estou falando, é uma realidade atípica, são situações diferentes. Uma coisa é você, pastoral da criança, você vai visitar as famílias, pastoral da família, enfim, você vai dar as crianças, vai dar a ciência à criança, família, família, catequese, enfim. Ela é uma pastoral atípica, porque ela tem a sua particularidade. Mas não uma particularidade que inspire medo. Mas ao contrário, por isso que eu digo, quem entra na pastoral carcerária, entendeu? E tem amor a Deus, assim, em todas as coisas, se apaixona. Nós tínhamos casos do pessoal da renovação carismática que participou e quer voltar, e quer participar ativamente, e os internos das casas penais estão comendo, cadê aquele pessoal, enfim, entendeu? Porque a gente está começando essa parceria agora. No carnaval, foi um, nós chamamos de liberte Cristo, foi um carnaval com Cristo na casa penal. Que legal. Foi uma experiência. E essa experiência deu muito certo. E eles estão pedindo mais. Então, quem quiser participar da pastoral carcerária, acima do desapego. Desapego de si. Sair de si e se voltar para o preso. E ver no preso, não o pobre coitado, ver no preso, não alguém que está, é inferior a nós, que precisa da nossa ajuda. Mas ver no preso a figura de Jesus Cristo. Ir lá, pensando, eu não vou evangelizar, nós vamos partilhar, nós vamos ser evangelizados, nós vamos evangelizar sendo evangelizados. Nós vamos não só falar, mas escutar também. Isso é extremamente importante. Quem tem, em suma, é preciso ter sensibilidade cristã. Ver no preso a extensão do nosso eu. Ver no preso a figura de Jesus Cristo. E aí eu até, eu me lembro em 97, eu falando isso numa palestra, ver a figura de Jesus Cristo, a figura de Jesus Cristo no preso. Uma senhora virou para mim e falou assim, ah, só se eu ver, para não falar o nome, a figura do Coisa Ruim. Ela falou outro nome, bem mais forte. A figura do Coisa Ruim. Foi? Foi. Nossa. Ela falou, não, porque quando encostaram, entraram na minha casa, encostaram, eu revolto na minha cabeça, na cabeça da minha filha e foi isso que eu vi, o Coisa Ruim na minha frente. Ah, tá. Mas aí sabe o que aconteceu? Não. Seis meses depois, essa pessoa recebeu um preso para montar um móvel na casa dela. E sem discriminação nenhuma, porque passou lá quase que o dia, sentou na mesa com ela, almoçou. É aquela história. É porque, volto a dizer, é aquela canção. Eu sou vítima da dor desse crime mais violento. É preciso ter amor por quem traz tal sofrimento. Mas aqui eu venho ao Pai libertar-me da prisão, dessa dor que sai se eu abrir meu coração. Então, se eu abrir meu coração para Deus e procurar entender o que aconteceu, eu realmente, a minha visão vai ser outra. Então, quem entra na Praça de Nova Carcerária passa a ter outra visão. Uma visão do real, não que é colocada pela mídia de uma forma geral, que quer, muitas vezes, em alguns casos, Ibope. Porque a Praça de Alcançarária não quer Ibope. É, como você falou, uma questão de santo. Eu espero um dia, estou muito longe ainda, mas, você, o telespectador da TV Nazaré, que está nos assistindo nessa noite, o caminho da santificação é servir a Deus. E você serve a Deus através de Jesus Cristo, por intermédio, passando pelo próximo. Também passando pelo próximo, e no nosso caso específico, passando pelo nosso sermão encarcerado. Com certeza, quem está vai se apaixonando e não vai querer sair mais. Agora, Demir, quais são os projetos da Pastoral para este ano ainda? O que é que vocês estão planejando em termos de ação e evento para este ano? Não, para este ano, nós temos que começar agora o concurso de pintura, né? Temos o Ciro nas Casas Penais e temos mais um encontro. Que é concorridismo, não é o Ciro? Exatamente, é muito concorrido. O Ciro nas Casas Penais e mais um curso de formação. De que? Formação de que? Formação de agente de pastoral. Quando é que vai acontecer? Vai acontecer em novembro. Ocorre em novembro e as inscrições? As inscrições vão ser repassadas, entendeu? Através das paróquias, até das próprias pastorais, carcerais, paroquial, e vai uma correspondência para todos os padres, entendeu? Inclusive, nós estamos contando também agora com a Escola Diáconal e como você falou, você também, vai ser um futuro diácono, se Deus quiser, um diácono santo também. Oh meu Deus! Não diga isso! Com certeza! Santidade! E a gente também vai lá na Escola Diáconal fazer uma visita para quem sabe dessa turma que vai se ordenar daqui a quatro anos e sabe também não venham mais diáconos para a pastoral carcerária. Quantos diáconos? É só você? Não, hoje... Acho que o Humberto, né? Não, não. Hoje nós temos cinco diáconos. Um grande abraço para o Humberto. Nós temos o Humberto, nós temos o diácono Arthur de Mosqueiro, nós temos o diácono Marinaldo de Cuaraci, o diácono Ademisson de Maituba, o diácono Francisco aqui do São Sebastião e temos também o diácono Antônio que está cuidando da saúde do filho, mas diz que assim que tudo normalizar ele volta com certeza. São cinco diáconos realmente dedicados e que ajudam a fortalecer a pastoral carcerária. Eu acho que seria interessante começar a falar um pouco mais dessa pastoral porque dificilmente a gente escuta nas missas um pouco da pastoral carcerária. essa possibilidade de servir a igreja. Então aqui o Janela Aberta está dando essa oportunidade para escancarar esta pastoral que é tão importante na nossa caminhada. Telefone de novo, Ademir, que muita gente está perguntando. 8701-3099 8701-3099 Então pode ter certeza que você que está nos assistindo agora e que se interessou pela pastoral carcerária, você será recebido com muito carinho e aí eu volto a dizer o que inclusive está no folder. Você colocou bem no Mateus 25, né? Vim de bendito do meu pai numa das chamadas de Jesus. Tive fome, desce comer, tive seis metros de bebê, fui peregrino e me acolher-se e no nosso caso específico estive preso e me visitaste. Me visitaste. Ademir, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei que você tem tão pouco tempo disponível, mas veio aqui ao Janela Aberta. Trinta segundos para as suas considerações finais e eu vou pedir que você nos dê uma bênção. Pode ser? Com certeza. Tá bom? Eu, eu, nós da pastoral carcerária que agradecemos essa oportunidade e aproveitamos para fazer um apelo. Você que é parco, você que é diácono, venha até nós. Você para, ajude a nossa pastoral a crescer cada vez mais. Seu apoio é muito importante. Divulgue nas missas, incentive, porque nós precisamos de muito mais pessoas para essa caminhada. Que volto a dizer, não é difícil, é desafiador. E quem tem fé, desafio não é desafio, é missão. Muito bem. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos receber a bênção agora aqui do nosso diácono e eu espero você em mais um programa na próxima segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de nós, Senhoras e Nazaré, desça sobre todos. A bênção de Deus todo poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém.